Quando a gente compra a nossa máquina doméstica, ela geralmente vem com um kit de agulhas e já vem uma agulha encaixada na sua máquina, certo? Que geralmente é a agulha 14. Por que é a agulha 14? Porque a agulha que a gente mais usa, a maioria dos tecidos que a gente costura, é tricoline, tecidos de algodão, olhinho, popeline, viscose, a menos que não seja uma viscose muito fina. Então, para a maioria dos tecidos que nós costuramos, nós vamos sempre usar a agulha número 14.